Música Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, nós estamos aqui muito bem acompanhados com o Mr. Tonelo da Tonelo TV Ele que é caster, ele que está aí sempre no cenário competitivo, grande, grande figura do Overwatch competitivo E hoje ele vai bater um papo com a gente, ele vai dar a opinião dele pra gente sobre a Overwatch World Cup Sobre o mundo dos esportes e por que você deveria dar uma chance para o universo competitivo do Overwatch se você ainda não deu Como é que você está Mr. Tonelo? Está tudo jovem contigo? De boa lá, é um tranquilo aí, tranquilasso também? Só na correria? Só na correria, está super de boas E o que acontece galera? Como vocês já viram recentemente, a gente estava aí trazendo alguns vídeos falando sobre os jogadores da Overwatch World Cup Nós que vamos estar acompanhando de perto a Copa do Mundo de Overwatch, a gente está conhecendo aí os jogadores E agora, além dos jogadores, a gente quer bater um papo com a comunidade A comunidade que está aí presente, que está sempre nos eventos, a comunidade que está fazendo o Overwatch competitivo valer a pena Por isso que a gente vai estar chamando aí a galera do competitivo para dar a sua opinião Hoje a gente está com o Tonelo Tonelo, cara, você já trampou em muitos, muitos campeonatos, você já viu o Mundial do ano passado Você está trampando atualmente na Contenders Cara, o que você está trampando mais atualmente para a gente, para a galera que não te conhece, te ter uma noção e já começar a te seguir quando tiver interesse? Claro, atualmente eu foco 100% em Overwatch, realmente a Contenders e estudo de Overwatch, acompanhar os outros campeonatos A gente sempre pega algumas inspirações do que está acontecendo em outras regiões, tanto para os jogadores quanto no casting mesmo No trabalho de comentarista, narrador e apresentador da Contenders também, que a gente sempre fica variando lá É bem legal, é uma rotação bem saudável Então, hoje, minha vida é realmente o casting essa Então, e totalmente de Overwatch Às vezes faço algum campeonato outro de algum outro jogo, porque vivo o boleto, não é mesmo? Mas, ainda assim, o Overwatch é meu trabalho principal Enfim, estou aí desde o beta do jogo e sempre trabalhando, sempre podendo, graças a essa comunidade aí Fazer os campeonatos e trocar uma ideia com o pessoal, é muito legal E, Overwatch, se tivesse uma palavra para definir, é hoje em dia o Overwatch, com certeza Que maravilha, em trampar com Overwatch, cara, isso daí está feito já Mas, olha só, galera Nada, rapaz, tem que correr atrás, pelo amor de Deus Mas, olha, não é só uma questão de curtir Overwatch, né? Tem a galera, no caso, que é que curte Overwatch competitiva Aquela galera que trampa diariamente, que a vida é Overwatch, né? E o que acontece? A sacada da Blizzard, hoje em dia, realmente é investir no competitivo A gente vê que a empresa está focada nisso A gente tem vários campeonatos de Overwatch Já estão rolando Fora aqueles que são da Minor League, a gente já tem a Overwatch League A gente tem as containers, tem a World Cup A gente teve aí o Old Spice Tournament Então, a gente está vendo que está crescendo o cenário E o que acontece? Para você que não conhece nada do cenário competitivo E está vendo aí esses papos recentes que a gente teve da Overwatch League Eu tenho certeza que a Copa do Mundo vai ser uma forma muito interessante de você entrar nesse mundo Então, cara, Tonelo, você que já está nesse meio Por que a World Cup seria a maneira mais fácil da pessoa já conhecer um pouco do competitivo? Seriam os jogadores? Seriam os países? O que você acha que mais faz a World Cup ser uma coisa mais amêndoa, mais simples de gerir, cara? É muito legal isso, porque a Copa do Mundo começou como um grande showmatch Um grande amistoso, uma apresentação do Overwatch Lá em 2016, que foi quando o jogo foi lançado Então, era recente e a galera precisava conhecer Em 2017, a Copa do Mundo já tomou um tom muito mais competitivo E esse tom se manteve até hoje Hoje você tem aí os melhores países do mundo Em classificação de SR Com as suas seleções montadas por uma votação É um processo extenso E a mesma coisa aconteceu com o Brasil Então, foi um processo extenso Os jogadores selecionados são só a nata E essa é uma das razões, né? Porque lá você não vai ver caras ruins jogando Você vai ver só a nata do Overwatch E fora isso, tem todo aquele clima De você estar numa Copa do Mundo, né? A gente teve a Copa do Mundo de futebol agora no meio do ano Foi incrível, mesmo quem não gosta de futebol Quem nem sabe a regra do impedimento Ou whatever, sabe? Aquele cara que não liga pra futebol Ele tava acompanhando Ou pelo menos ficou sabendo de alguma coisa Ou repassou a capivara do Hexa Que foi o meu caso, inclusive Às vezes eu não repassei E por isso que o Brasil perdeu, eu acho Mas tem esse clima, né, cara? Muitas pessoas que não assistem o Overwatch normalmente Vão ver a Copa do Mundo Porque tá a seleção brasileira Você tem as seleções mesmo dos outros países Então esse patriotismo Essa questão da nacionalidade Da nacionalidade, perdão Com certeza ajuda muito Então é um ambiente incrível, né? Você tá numa transmissão Não importa os jogadores que estão ali É um país contra o outro Eles inclusive vestem uniformes mesmo Dentro do jogo, né? Que nem o Overwatch League Dentro do jogo eles vestem os países mesmo No uniforme Então é incrível É uma vibe incrível É um evento global Gigantesco Que a Blizzard proporciona E que o Brasil vai participar Graças a Deus Foi ali na raspa do baixo Tá? Mas foi Passou Foi por pouquinho Mas a gente entrou E é o que o Tonelo falou, né, gente? Aquela coisa de que Até quem não entende nada de competitivo Cara, você vê o Brasil jogando Você já tem aquela coisa natural De O que está acontecendo? Vai Brasilian Vamos pra frente Então, o que acontece? É a sua chance, né De conhecer mais o competitivo A gente vai ter grandes nomes De todo o planeta Vão estar juntos Cara, vamos lá Você é fã de criadores de conteúdo Com certeza você já deve ter ouvido falar do XQC Então, com certeza Já ouviu falar dele Vai estar presente Tem criadores Jogadores do Brasil Que já devem ter ouvido Cara Alemão Vai estar Nil Vai estar A gente tem, tipo Grandes nomes Que Se você já ouviu falar alguma vez Eles vão estar presentes Na Copa Né? De uma maneira Ou de outra Seja jogando efetivamente Seja lá como comentarista Não importa Então, é uma oportunidade De você conhecer De uma maneira Bem até fácil Né? E cara É muito divertido E assim É um nível altíssimo De competição, né cara? Você vai ver os melhores jogadores Do Overwatch Do planeta Competindo entre si Então, acho que é uma oportunidade Incrível da galera Conhecer, né? O mais importante Torcer pelo Brasil Né cara? E é legal E é legal Porque não só pela torcida Mas o pessoal que joga Só o seu competitivo Ali na Ranked Como a gente costuma dizer Ou até mesmo Os jogos casuais Os famosos QPs Que às vezes são mais difíceis Do que os competitivos Mas beleza? Você aprende muito Vendo o alto nível jogar Né? Às vezes o cara Utiliza uma habilidade De uma maneira diferente Faz um combo diferente E você às vezes Nem se tocou Que aquilo era possível De fazer Mas vendo o cara fazer Você aprende Então assistir os profissionais Não Digamos Não acaba com a sua diversão Ou impõe um meta Você ainda vai poder jogar De Torbjorn na defesa Espero que não caia no meu time Mas beleza Se cair troca depois Né? Mas assim Você vai poder jogar Você vai poder se divertir normalmente Porém você vai ver jogadores De altíssimo nível Com uma habilidade extrema Às vezes fazendo coisas Que você nem sabia Que era possível fazer No Overwatch Então isso é um ponto Muito legal E além disso Cara Tem esse ambiente Essa competição Nós Da narração Todo mundo Que for fazer a narração Da Copa do Mundo Em especial Das partidas do Brasil Porque serão Em quatro dias diferentes Quatro finais de semana Diferentes Todo mundo Vai explicar O que está acontecendo Então não é só Dar uma emoção Na louca Se você não conhece O competitivo Não está entendendo Por que as composições São daquela maneira Ou por que eles Só pegam Tais EPS Ou tais heróis A gente explica A gente vai ter Esse cuidado E sempre tem Na Contenders Também fica o convite Para você Vem assistir O Overwatch Contenders Que é o campeonato Da nossa região Sul-americana Então os melhores jogadores Da região sul-americana Estão presentes Vai voltar agora Dia 28 Se eu não estou enganado De agosto Com os playoffs Então é mata-mata Perdeu Saiu Ganhou Avança Só está a nata Do Overwatch ali Então assim A gente vai explicar A gente vai conduzir Isso de maneira Para que todo mundo Possa entender Então mesmo que você Não saiba nada Não entende Por que a Tracer Fica tão louca No meio do pagode Ali no meio da briga Olha lá Com certeza vai ser Uma experiência muito legal Então é só motivo Da hora É motivo É simples Vai estar totalmente Em PT-BR Com os castings Explicando tudo Para vocês Que não estão entendendo nada Você aprende mais Sobre o Overwatch Você vai ver Essas plays incríveis A galera vai falar tudo E cara É a sua oportunidade De torcer pelo Brasil Você conhecer Um mundo incrível Você dar uma chance Para essa comunidade Tá Então fiquem o convite Vai ter a Overwatch World Cup Sigam o Team Brasil Sigam a Copa do Mundo Assistam os eventos Vai estar tudo Sendo streamado Por várias pessoas Incluindo a própria Blizzard Brasil Então fique de olho E também Fica aí de olho Então na Contenders Né cara Tá rolando Contenders Tivemos o final Da Overwatch League E agora Playoffs Da Contenders E tudo isso Você confere aí Os links vão estar Na descrição Tanto os das Das ligas Maiores Quanto também As redes sociais Do Tonelo Que também tá dando Esse grande apoio aí Para toda essa Comunidade aí Competitiva Que tá sempre aí presente Beleza? Tonelo Tem mais alguma coisa Que você queira acrescentar Para a galera Para a galera dar uma chance Para o competitivo Principalmente nessa Copa do Mundo Cara Vai Brasilian Só isso Cola lá Que tá tudo certo Tamo jogo Fechou então galera Muito obrigado Pela sua atenção Mr. Tonelo Muito obrigado mesmo Pela sua presença Pelas opiniões E galera Já sabe o que fazer Vai pra frente Vai Brasilian Vamos torcer E bora dar uma chance Conhecer mais sobre o competitivo Do Overwatch Fechou? Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Pela sua paciência